O que eu não entendo é por que o Palmeiras não contrata, e como está dizendo o Marcão ainda está dispensando jogadores, e por mais que o Abel fale que não vai aproveitá-lo, a gente pode até mudar para esse assunto, a venda do Patrick de Paula, para não se estender e falar mal daqueles babacas que a gente estava falando agora, porque são uns idiotas mesmo, o Patrick de Paula, eu se sou a diretoria do Palmeiras, eu não venderia, eu emprestaria. Eu também. Empresta até o fim do ano, cara, acabou. Talvez eu venderia o menino, o menino caiu de rendimento e não tem mais, mas o PK eu acho que ele ainda dá para ser aproveitado. Então, eu concordo, Bárbara, eu acho que se eu tivesse que vender alguém e pudesse escolher, seria o menino também, mas hoje pega o cara, empresta o cara, e se ele arrebentar no Botafogo esse ano, no ano que vem ele volta para o Palmeiras, cara. E se ele arrebentando o Botafogo tiver uma venda, o dinheiro é do Palmeiras, não é dividido o 50% com o Botafogo. Porque é um absurdo, cara. Você vai lá, tira o cara da favela, forma o cara, por mais cachaceiro, pinguço, baladeiro que ele seja, o Palmeiras formou esse cara, deu visibilidade para ele, ele é bicampeano da América, aí ele vai ser vendido porque fez uma boa campanha num time onde ele deve se destacar, porque o time é ruim, o do Botafogo, então ele vai se destacar. É mais difícil ele se destacar no Palmeiras por ter um time bom e ter mais um monte de jogador bom, então é mais difícil ele se destacar, então ele vai se destacar no Botafogo, quando vender os caras vão ficar com metade do valor ainda. Isso é um absurdo, na minha opinião. É um absurdo, empresta o cara. E às vezes esses meninos que sobem da base, acho que até precoce, eu acho que às vezes o Verón, por exemplo, às vezes é um empréstimo que faz o cara alavancar, ganhar mais experiência e oportunidade para voltar para o Palmeiras e arrebentar, então às vezes é melhor emprestar do que ficar no banco sem rendimento, entra no jogo e não faz nada, então eu prefiro o empréstimo, deixar o cara voar e depois voltar para a gente para arrebentar também e fazer uma proposta melhor. Até porque a gente não sabe se o Abel vai estar aí no final do ano que vem, no final o Abel não quer reaproveitar o cara, o próximo técnico pode querer e ele pode se dar bem no Palmeiras, ele é um bom jogador. Todo mundo entende isso, né? Desculpa, Caio, só falar um parênteses aí, que eu tinha colocado aqui a enquete no Twitter, que a gente está falando sobre a venda do Patrinho de Paula, se você é a favor ou contra. A maioria é a favor da venda dele, viu? Só para vocês saberem. Acabou de empatar, só porque eu falei. É que assim, cara, eu acho que vender é um erro, empresta, empresta o cara, empresta, é um cara que tem potencial. Mas eu acho que o problema do Patrick de Paula não é nem a questão do futebol, acho que é a questão do comprometimento, ele quando ele quer, quando ele foca, ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras, o problema dele é comprometimento, as informações que eu tive lá dentro do clube, que o cara não está nem aí para nada, entendeu? Eu acho que o medo do Palmeiras hoje é conseguir vender para o Botafogo e se futuramente ele não virar, o Palmeiras não consegue vender igual o Gabriel Menino. O Gabriel Menino chegou a ser sondado pelo Tottenham, hoje o Gabriel Menino não consegue sentar no banco de reserva do Palmeiras. Então eu acho que o receio da Leila é esse, não vende ele agora e acaba o mercado, ele some, como aconteceu com o Verão. O Verão para mim é um que deveria ser emprestado, para mim ele não, não sei, não sei o que aconteceu com ele, se perdeu, se ficou milionário antes de fazer 10 gols no Palmeiras, ele vive daquela jogada contra o Atlético, que o zagueiro falhou, então eu acho que realmente sim, eu não sou contra, eu não sou a favor, eu só acho que hoje para o Abel não utilizar essa molecada, alguma coisa interna está acontecendo. É, Caio, se você for olhar, o Abel, eu também concordo que devia emprestar, sabe? Porque isso foi muito bom para o Wesley, por exemplo, o Wesley saiu do Palmeiras, quando veio, veio babando. Mas é aquele negócio, né cara, o Abel tem dado sinais já que ele fica preocupado com esse lance de comprometimento, né? E é um grande risco, né? Se você ver, você imagina um cara desse que ainda tem uma certa fama, fazendo um advogado diabo aqui, tá gente? Mas assim, tem uma certa fama, tem um certo prestígio com a torcida, aí o cara desenrosca de vez. Você perde o cara e outra, se você emprestar um cara desse que tem essas tretas assim, de comprometimento e tudo mais, ninguém sabe onde ele vai parar, né? Então, deve ter sido muito bem pensado isso aí, porque o Abel tem mesmo, sabe? Ele dá essas cutucadas nos moleques, ele já tira do jogo, já tirou do Mundial, né? Cara, sei não, tem alguma coisa um pouco mais complicada nisso aí, tem mais coisa complexa aí, porque o Abel não me parece ser um cara que marca alguém, sabe? Fica de marcação, parece que ele estava causando mesmo, né? Com todo o respeito ao Jailson, se o Patrick de Paula jogar aquele futebol que ele estava jogando no início, você acha que o Jailson seria titular do Palmeiras hoje? Não, não. Não, eu acho que o Patrick de Paula seria titular. Então, no lugar do Felipe Melo, aí você me traz um Jailson mais velho, com uma rodagem no futebol, e deixa o menino da base, que estava valendo milhões de lá, então eu vou com o Denis, eu acho que alguma coisa interna grave está acontecendo, e vamos se livrar dele, é isso que eu penso. Se vai virar no Botafogo? É falta de comprometimento, cara. O cara não tem o comprometimento que o Abel quer que os jogadores tenham. Ele já deixou isso claro quando ele tirou os moleques do Mundial, cara. É menos brincadeira e mais... Ele falou uma frase, não me lembro. Menos brincadeira e mais trabalho. Ele deixou isso claro. No dia da reunião que o Denis foi com a gente, lá no CT, eu conversei com uma pessoa lá dentro, na hora do café, e me falaram que um dos motivos de tirar os dois do Mundial foi celular, porque na hora do treino eles estavam olhando o celular. Então, aí foi um dos motivos, né, cara? Aí é foda, porque... Informação dentro do clube. Então. E aí, você vai fazer o quê? O cara... O Abel é um psicopata, no bom sentido, de foco, de dedicação. E aí fica aguentando o cara de quinta série D, né? Quinta série sala D lá do fundão. Aí é foda, velho. Desculpa a expressão, mas... Imagina, o cara quer ganhar o Mundial e vem um cara ficar mexendo no zap zap, velho. Mas, mesmo assim, Denis, eu acho que não é hora de vender. Empresta. Concordo. Ver o que vai acontecer. Tá emprestando, tá vendendo um time do Rio, cara. Se ele é o que falam aqui, lá no Rio vai potencializar essa balada dele 50 vezes, velho. Então. Aí você vai emprestar pro time desse, o que vai acontecer? Tudo bem, mas aí que tá. O Palmeiras não tem prejuízo nenhum deles. O Palmeiras não pagou nada por ele. Se vendeu ele por um milhão, o Palmeiras tá no lucro. Entendeu o que eu quero dizer, assim? Sim, 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 eu entendo. Só que se ele arrebenta e começa a valer 30, o Palmeiras tem direito a 30, não direito a 15, né? O Palmeiras trouxe o cara aqui, o cara ganhou título, o Palmeiras deu visibilidade pro cara e chega a hora de vender, que é o filé, o Palmeiras ganha só metade disso. Tá errado. Aí ele tem a chance dele de ser feliz em outro clube arrebentar. E aí se o Botafogo quiser comprar, irmão, faz igual o Flamengo fez com o Palmeiras. É, a multa é 60 milhões. Se não pagar 60 milhões, irmão, não vai levar, vou vender pra fora. Não tem interesse em reforçar rival. E o Botafogo vai vir pesado, o dinheiro não tá faltando lá agora. Então eles vão contratar. Acho que eles não vão montar um time tão forte, mas o time vai ser bom. Já chegaram três ou quatro lá. Então eu não quero reforçar rival. Empresta, cara. Empresta o cara, deixa eu ver o que vai acontecer, cara. E o Patrick de Paula é reincidente, né? Vocês lembram que assim que o Palmeiras ganhou o Paulista com o Luxemburgo, ele teve problema com o Luxemburgo também, né? Não. Então ele é reincidente, no caso. Não é a primeira vez que ele dá problema. Ele já vem... E é uma pena, porque pra mim é um baita jogador. Isso aí põe nas costas também da imprensa, né? Que ajudou também a acabar com um pouco ele, né? Porque é aquele negócio, né? O cara daquela emissora bacana lá que fica aquele outro nó cego, só repetindo a mesma história da Taça das Favelas, colocando o moleque lá em cima, enchendo a cabeça do moleque. Só faltaram... Só faltou levar uma namorada da Malhação pra ele. Arranjar uma namorada, uma participação especial na Malhação. Ficavam toda hora enchendo o saco do moleque. Subiu na cabeça, velho. Entendeu? Eles... Olha, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Tudo bem, menino... Pô, por que que não pensou? Ah, por que não segurou? Cara, é o seguinte, velho. Você acabou de sair da base. Você tem... Você é moleque de tudo, né? Em vez de alguém ajudar, tem sempre um cara querendo transformar tua vida num reality show, né? Engraçado isso aí, né? Só pra ferrar de vez. Eu tenho uma raiva disso, cara. Eu fiquei... Nossa, na hora que o primeiro cretino falou dele lá naquele... Naquele... Naquela emissora do Capeta lá. Meu, a primeira vez que falou, eu falei, vão encher o saco dele até dar ruim, cara. E de feito, sabe? É muita judiação. É uma pena mesmo que aconteça isso. Só resta desejar boa sorte pra ele, porque bola ele tem, velho. E cabeça, né? Bola ele tem. É uma... Vou te falar, é chateante, assim. É muito triste, assim. É... O que o Chantre falou aí, tudo bem? Boa noite. Grande... Grande garoto aí. Grande parça também nosso aí. É... Confio muito. E o PK teve muitas oportunidades. É isso, cara. Não tem, teve mesmo. Não tem nem o que falar. Acho que ele não... Acho que tá no momento mesmo de ele não ficar mais no Palmeiras, cara. Mas eu acho que vender é muito precoce, cara. Presta o cara. Ele tem potencial, cara. Ele tem potencial. Aí ele voa no Copa Fogo, meu. Porque é o que eu te falei. É muito mais fácil ele se destacar lá. Que não tem tantos jogadores bons quanto tem no Palmeiras. É... Vocês estão escutando esse barulho ou só eu que estou escutando, tá? Também estou escutando. Estou escutando. Eu estou também. Deixa eu... Vamos ver o que que é aí, ó. Parou agora. Parou. Então é aqui. É um Osmar aqui. É... Então, aí o cara tem oportunidade de arrebentar no Botafogo. Porque o Botafogo não tem tantos jogadores como o Palmeiras tem. E aí o cara volta valorizado, cara. E aí se tiver alguém de fora que queira o cara, é o grande do Palmeiras. Entendeu? E se não, é Botafogo. É... Eu estou te emprestando e você tem a opção de compra. O preço é 12 milhões, cara. Aí você paga se você quiser, cara. 15 milhões, 20. Você vai pagar o preço que o cara está valendo. Aí que o cara arrebenta lá, a torcida vai querer que paga. Que seja 20 e que seja 25 pelo cara. Então, esse negócio de vender por 50% por esse valor. Hoje, para mim, o Palmeiras não está ganhando nada com isso. Só está perdendo. O jogador que não vai estar mais aqui, que não vai fazer muita falta também, porque não está muito afim de jogar. Mas está perdendo muito mais no financeiro do que segurando o cara e emprestando. Mas é só a minha opinião. Então, pensando no lado de emprestar, o próprio jogador pode pensar. Falar, pô, fui emprestado. A hora de eu mostrar o futebol para voltar, né? Tem essa coisa. Eu vou arrebentar aqui para voltar. Desculpa, gente. Só uma coisinha. Eu acho que é o da Bárbara, viu, Bárbara? Eu apertei multi rapidinho aqui. Aperta o multi para você ver. Olha lá. Ah, parou, parou. É. Tem alguma coisa? Será que você está usando... Você está vendo a live no YouTube? Alguma coisa assim, Bárbara? Não. Está alguma coisa aí... Mas mesmo quando eu tiro o microfone, continua o mesmo barulho quando vocês falam. Vixe, Mari. Agora está melhor. Agora zerou. Sumiu. Era o Fantasminha Camarada. É que a gente está falando muito mal dos caras hoje. Estou boicotando aqui. Mas é, parou. Mas enfim. É, cara. É tenso, viu? É, cara. É assim. Vai vender e vai dar mais um motivo... É o que está aqui. Eu ia falar, apareceu aqui na tela. Vai dar mais um motivo para a torcida cair matando na diretoria, cara. Porque além de não contratar, está vendendo de maneira errada, na minha opinião. E na opinião de muita gente, cara. Mas aí, né? Cada um, cada um na sua. E vamos ver. Agora, vai sair? Vai entrar mais dinheiro? Cara, o que entrou de dinheiro de premiação? A Leila já falou que o problema não é dinheiro. Tem que trazer um nove, cara. Tem que trazer, cara. Cadê esse cara, meu? Ficou claro isso domingo, cara. O jogo contra o Santos. Ficou claro. Se tivesse um centro-avante, teria feito dois no mínimo gol, cara. Ficou claro. Ficou claro. Tchau!